Olá, muito boa noite. Começa agora aqui pela Rede Ita, mais um programa Ideia Livre. Hoje a gente recebe no centro do debate o padre Luciano Guedes, pároco da Catedral de Nossa Senhora da Conceição e vigário-geral da Diocese de Campina Grande. De imediato, como sempre, vamos a um breve perfil do nosso convidado de hoje. Padre Luciano Guedes, do Nascimento é Natural de Queimadas, graduado em Filosofia, Teologia e com licenciatura em História. Atuou como pároco em Areal, Lagoa de Roça, Cuité e atualmente na Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Também é vigário-geral da Diocese de Campina Grande. Estão comigo hoje na bancada de entrevistadores, Ida Stemmiller, sócia fundadora do Instituto Histórico de Campina Grande, o jornalista da Rede Ita, Tiago Marques e o economista Arlindo Almeida. Muito boa noite, padre Luciano, prazer tê-lo conosco. Boa noite, Ari, boa noite, Arlindo, Tiago, Ida e a você, telespectador que está em casa. Obrigado. A inspiração desse Délio de hoje é o início das comemorações alusivas aos 75 anos da Diocese de Campina Grande. E eu queria, um pouco, nesse começo, que o senhor falasse pra gente, em que ambiente histórico, em que ambiente regional essa Diocese é criada há 75 anos? Havia apenas, no início do século XX, duas jurisdições da Igreja Católica na província da Paraíba. A capital, cidade da Paraíba, João Pessoa, com toda aquela parte do litoral e do compartimento da Barrorema, Grécia, Cariri, Curimataú. E o Alto Sertão, com a sede da Diocese de Cajazeiras. Então, era assim que a Igreja Católica estava organizada na sua administração e no seu organismo pastoral. Isso ali no início do século XX. 1949, o Papa Pio XII, pela Bula Supremo Universo, cria a Diocese de Campina Grande, em 14 de maio de 1949, desmembrando-a do território da Arquidiocese da Paraíba. Portanto, toda essa parte do Planalto da Barborema, 20 mil quilômetros quadrados, passa a ter sede em Campina Grande, com a indicação também do seu primeiro bispo, o Dom Anselmo Pietrula, que foi nosso primeiro bispo aqui em Campina Grande. Então, esse foi um pouco o contexto daquele instante na província da Paraíba e, a partir dali, depois viria Patos, né? Dez anos depois, mais à frente, Guarabira, 1980. Hoje, nós somos cinco dioceses, né? Na província da Paraíba. Então, Campina Grande, 1949, desmembrada da Arquidiocese, da capital. Só para situar o telespectador, o surgimento posterior das dioceses de Patos e de Guarabira, sob o ponto de vista da jurisdição, reduz alguma coisa da diocese de Campina Grande ou essa área nova, compartimentalizada das dioceses de Cajazeiras e da Paraíba? É curioso, de fato, porque a nossa diocese de Campina Grande, quando ela foi criada, ela tinha a paróquia de Teixeira, paróquia de Imaculada, de Itaperuá. Quer dizer, as paróquias que hoje são da diocese de Patos. Então, de fato, ao criar a diocese de Patos, o território de Campina Grande entregou para a nova jurisdição ali do sertão de Patos, essas três paróquias. Então, veja como essa distribuição do território foi se alterando de acordo com as criações de novas sedes, de novos bispados. E também aqui, Arueiras, que hoje é paróquia nossa, e um buzeiro, elas estavam integradas à Arquidiocese da Paraíba. Depois vieram para cá. Muito boa noite. Boa noite, Arie, boa noite, Padre Luciano, Ida e Tiago e aos telespectadores da nossa estimadíssima TV Itararela. Pode encaminhar a primeira pergunta. Primeiro, fazer um registro sobre o imenso trabalho que vem sendo desenvolvido pelo nosso bispo, Dom do Senho, na nossa diocese. Ele tem sido incansável na prática católica de trabalhar e rezar. Talvez inspirado na regra de São Bento, ora et labora. Mas eu gostaria de trazer para o Padre Luciano um ponto de reflexão. Tem um documento da igreja que diz que ser igreja sinodal é o esforço coletivo e a busca contínua de aprendermos a caminhar juntos como irmãos e irmãs. É um jeito de ser igreja no qual, quando a pessoa é importante, tem voz, é ouvida, capacitada e envolvida na realização da missão. Como está acontecendo na nossa diocese, no âmbito da igreja local, essa busca e qual é o ritmo dessa caminhada? De juntar... Boa noite, Arlindo. Uma alegria tê-la aqui nessa mesa. De fato, a sinodalidade tem sido um desejo e um chamamento que o Papa Francisco faz a toda a igreja, no mundo inteiro. Aqui em Campina Grande, nós tivemos, como em todas as dioceses do mundo, nesse processo sinodal, a primeira fase do sínodo, que se concluirá em Roma, onde o clero participou, os agentes de pastoral, os organismos da diocese, na escuta, o Papa quer escutar, escutar a igreja nas suas diversas realidades, nas suas geografias pelo mundo inteiro, para gerar essa comunhão de fé, de sentimentos e também de responsabilidade com a evangelização nos dias de hoje. Você dizia que nosso bispo é um trabalhador do evangelho, trabalha e reza. De fato, Dom do Sênio nos conduz nesse caminho e nesse processo, desde que chegou aqui, 2017, ele está conosco há cinco anos, é o oitavo bispo de Campina Grande, quis a graça de Deus e a providência que fosse ele o pastor que está nos conduzindo nesses 75 anos da diocese de Campina Grande. E, certamente, esse ano, Arlene, nós veremos de maneira visibilizada, não só a festa da diocese de Campina Grande, os seus 75 anos, mas a expressão concreta dessa igreja que está no Planalto da Borborema, na história e no rosto das pessoas. Hoje, na Catedral de Campina Grande, nós estamos já vivendo a graça das indulgências plenárias que foram concedidas pelo Papa Francisco para esse ano de graça. Durante esse ano virão muitas peregrinações das paróquias, dos padres, das comissões, das representações da sociedade para a Catedral, para rezar, para alcançar também essa indulgência, esse perdão concedido pela confissão, pela comunhão, pela oração pelo Santo Padre. Então, é a igreja que celebra seus 75 anos, mas a igreja que, como você nos indagava, vive a sua dinâmica nesse organismo vivo, porque ele é feito de pessoas, as comunidades, as paróquias, os grupos. E nós viveremos esse ano inteiro manifestando esta celebração pela presença das pessoas, pelo acolhimento, pela escuta, portanto, numa dinâmica sinodal. Nós estamos vivendo de maneira concreta e real todo esse desejo do Papa Francisco de ser uma igreja comunitária, que tem vida fraterna, que tem vida de comunhão, que tem vida missionária pela corresponsabilidade de todos os seus membros. Tiago, boa noite, prazer em ter ele conosco. Boa noite, Ari, boa noite, Padre Luciano, boa noite, professor Lindo, Ida. Um prazer participar desse programa histórico de 75 anos da diocese e estar aqui com o senhor no centro do debate. O senhor falava agora há pouco dessa igreja viva, dessa igreja atuante, do ponto de vista do seu povo. E a pandemia, no histórico mais recente da nossa diocese, de 75 anos, de certa forma, ela teve um abalo nessa história, né? Do ponto de vista pastoral e até da fé mesmo dos cristãos, como é que isso abalou a igreja? Houve um certo enfraquecimento da fé do serviço ou não? Boa noite, Tiago. É uma alegria também tê-lo aqui nesse diálogo, nessa conversa conosco. Certamente, a experiência da pandemia trouxe muitas exigências, né? nos obrigou a estabelecer, né? Pelos meios de comunicação, pela tecnologia, essa relação com as pessoas, né? Levar o evangelho, anunciar a palavra de Deus, quer dizer, ser igreja nessa experiência de isolamento social e de não presença, né? Física dos fiéis nos templos, nas igrejas. Eu diria para você e para quem nos vê agora que esse foi um momento também de fortalecimento, porque quando se vive um desafio, né? Quando se vive também um limite, se experimenta também a novidade, a descoberta, né? Se encontra outras formas também, né? De fazer o trabalho e a missão. Então, você veja quanta gente redescobriu a espiritualidade, né? Teve até mais oportunidade de fazer também o seu retiro, o seu discernimento pessoal de tantas coisas, pela oração, pela busca da espiritualidade, pela conexão de novo, né? Com a sua fé, com a sua tradição. Agora, nós estamos vivendo um momento diferente, um momento que também nos coloca na necessidade de acolher as pessoas que voltaram e que voltam diariamente a ocupar os seus lugares nas comunidades, né? Porque é importante a gente lembrar que a fé é comunitária, né? A fé é comunitária. Ela supõe a presença das pessoas que vivem e que compartilham a sua experiência de fé unida aos irmãos, né? Isso é uma característica fundamental da igreja, né? Ser comunidade. E agora, né? Passada a experiência da pandemia, nós estamos vivendo essas alegrias à volta dos encontros, à volta das atividades, o retorno das pessoas, né? Para as suas atividades, para os seus lugares de costume, onde se vivenciou tantas experiências bonitas de fé. Então, certamente, toda essa dinâmica nos faz crescer, né? Como família de Deus, né? Na fé, na perseverança, na coragem, né? Para viver cada momento, né? Com gratidão e com esforço de ser filhos de Deus e igreja de Jesus que peregrina nessa terra. Ida, muito boa noite. Pra gente ter que convosco aqui no Ideia. Boa noite com o Fábio e Padre Luciano, Fábio Marques, com o Fradar Lindo Almeida, e Dari, telespectadores. É um prazer imenso estar aqui hoje nessa mesa, registrando esse momento histórico. Então, neste ano de 2023, se inicia a comemoração dos 75 anos de fundação da Diocese de Campina Grande. É o ano jubilar que se fará eventos e solenidades até 19 de maio de 2024. Este ano também, o Instituto Histórico de Campina Grande, fundado em 24 de janeiro de 1948, completa, celebra seus 75 anos de fundação. E, quando ele foi fundado, ele foi criado para agregar mentes intelectuais para justamente registrar essa passagem histórica. E, dentro de um dos membros fundadores do Instituto, na época, foi o Monsenhor João Borges de Sales, que foi o nosso primeiro padre sócio do Instituto Histórico. porque, no século XIX, era comum e quase obrigatório para todos os institutos que estavam sendo criados a partir do HGB ter, pelo menos, um padre no seu quadro de associados. A tradição cristã, etc. e tal, é a história completa. Então, por esse histórico, a atual diretoria do Instituto Histórico, dirigida pelo professor Vanderlei de Brito, na reforma estatutária que recentemente foi aprovada e, como dizia, a endossada, marcou como cativa a vaga para a diocese. Então, nessa situação, a diocese indica sempre que há o passamento de um sócio, indica uma... a diocese que indica um novo membro. Então, até o ano 2021, o clérigo do Instituto Histórico era o padre Rashid, que foi muito atuante, muito participativo, mas, infelizmente, foi levada pela causa da Covid-19. E a direção do Instituto solicitou, então, ao bispo a indicação de um novo membro. E o senhor foi o indicado, tendo em vista a sua formação acadêmica em história e os seus inúmeros trabalhos de memória histórica que vem desenvolvendo a diocese. Como o senhor se sentiu ao ser indicado para integrar o quadro de sócio efetivo do Instituto Histórico representando o clero local? Boa noite, Ida. Agradeço a sua presença que enriquece tanto esse debate, esse diálogo. Eu me sinto muito honrado, muito feliz. Falta ocupar de fato de direito não é a cadeira. Eu me sinto muito feliz porque, como você recapitula, o Monsenhor João Borges de Sales esteve ocupando esse lugar. Ele foi parco da catedral. na época não era catedral, era igreja matriz, antes da diocese. E, mais recentemente, o padre Rachid, que foi ceifado pela pandemia, mas que nos representou tão bem nesse espaço pelo gosto que ele tinha pelo patrimônio, pela memória. mulher. Então, o nosso bispo já confirmou a indicação, agora falta a gente marcar. Eu quero só acertar os detalhes com a sua pessoa, com o Vanderlei, para que a gente efetive, de fato, essa cadeira que muito me honra. Porque, de fato, como você lembrou, ela é reservada à diocese de Campina Grande, ao seu clero. Então, eu não estarei somente na minha pessoa ali presente, mas levarei comigo a vida eclesial da nossa diocese. E é um presente, é um presente que, nos 75 anos da diocese, a gente ocupe essa cadeira que nos está reservada no Instituto Histórico de Campina Grande, fazendo acontecer a história local da nossa cidade, da nossa região, por tantos trabalhos e tantas demandas e ocupações que o Instituto Histórico tem com a nossa terra, com a nossa gente, com o nosso povo. Então, feliz, eu estou, muito honrado. E esse também é um presente que vocês, representando o Instituto Histórico, nos colocam nesse ano de graça, que é o ano do jubileu diamantino da nossa diocese. Padre Cristiano, quais seriam os traços característicos do ponto de vista pessoal e pastoral que o senhor poderia elencar dos bíspos que já passaram pela diocese campinense? Ótimo. Nós começamos com um bispo austríaco, o Dom Anselmo Pietrula, da Ordem dos Frades Menores. Depois, nós tivemos Dom Otávio Barbosa de Aguiar. Eu colocaria esse momento dos dois, Dom Anselmo e Dom Otávio como dois bispos que tiveram o desafio de estruturar a diocese de Campina Grande. Estruturar, de organizar cúria, de organizar residência, de começar a construir o seminário São João Maria Vianney, que hoje forma os nossos padres. Começou ali com o primeiro bispo e continuado com o segundo. não é? Então, você nos nos indaga sobre o perfil pastoral. Então, Dom Anselmo e Dom Otávio se ocuparam muito de dar a diocese de Campina Grande a estruturação física, administrativa, formativa, para que ela organizasse a sua vida eclesial, o seu clero. foi um momento também que chegou em Campina Grande, chegaram em Campina Grande as congregações religiosas, os padres redentoristas que se instalaram ali em Bodocongó, os padres deonianos mais à frente, os frades menores em Ipuarana e no convento do bairro da Conceição. Então, nós tínhamos poucos padres naquele instante e a presença dos religiosos e dos missionários trouxe naquele instante ali com os nossos dois primeiros bispos uma dinâmica que a diocese necessitava para dar os seus primeiros passos e organizar a sua vida missionária e evangelizadora. depois terceiro bispo chegamos aqui em 1962 Dom Manuel Pereira da Costa foi o bispo da recepção do Conselho Vaticano II em Campina Grande. Então, a reforma litúrgica, a promoção humana, o serviço da caridade é uma coisa muito importante ali com Dom Manuel Pereira da Costa os círculos bíblicos, a palavra de Deus, a Bíblia nas mãos do povo para a leitura da palavra de Deus quanto se chamava naquele momento de grupos de evangelização. Então, Dom Manuel foi o bispo, quer dizer, a diocese já estruturada pelos primeiros, organizada, que deu esse impulso pastoral e evangelizador à nossa igreja local. Depois, Dom Luís chega em 1981 e vai traçar esse caminho já herdado de Dom Manuel do Conselho Vaticano II, da formação das comunidades. Aí, Dom Luís traz toda aquela dinâmica da eclesiologia, das comunidades de base, todo esse serviço também com o cuidado com os mais pobres, com os mais necessitados, com as demandas sociais da nossa igreja. E Dom Luís, então, ficará aqui conosco quase 20 anos. Então, foi um tempo de muita realização, de muita realização, de uma igreja que se entendia orgânica, organizada com suas estruturas, com suas pastorais, com os seus agentes, com o seu clero, todo imbuído desse propósito de evangelizar. e depois Dom Luís conclui ali no limiar do novo milênio, a chegada do ano 2000, conhecido também com o término do seu episcopado aqui, e nós teremos o nosso quinto bispo, Dom Matias Patrício de Macedo, que fica pouco tempo aqui, somente ali dois, quase três anos, depois Dom Jaime Vieira Rocha, ficou seis anos e meio, quase sete anos, depois Dom Delson, Dom Manuel Delson, Pedreira da Cruz, o nosso sétimo bispo, fica quatro anos e meio, então são pastores que colocaram a nossa igreja diocesana no terceiro milênio, com outras questões, arimateia, com a questão da comunicação, com a questão da internet, com a questão da era digital que hoje é tão prepoderante em tudo que nós fazemos, então são preocupações novas e um cenário novo, exigências novas que são colocadas para a evangelização, para a organização da igreja e estes bispos que citei agora, Dom Matias, Dom Jaime, Dom Delso, eles são pastores desse tempo, dessa realidade muito contemporânea e agora nós temos Dom Dulcênio Fontes de Matos desde 2017, 2 de dezembro de 2017, ele chega aqui, vindo da Diocese de Palmeira dos Índios, em Alagoas, como o nosso oitavo bispo e com ele estamos vivendo esse momento de graça, de evangelização e de celebração dos nossos 75 anos como igreja diocesana. Ari, os que frequentamos assiduamente a missa e os que têm os olhos mais atentos, os mais preocupados com a igreja, nos assustam um temor apocalíptico, diria eu, é a baixa presença de jovens nas igrejas, falha-se imaginar como estaremos num horizonte de tempo não tão distante, não é? Como será a igreja daqui a 50 anos, daqui a 100 anos? Eu sei que a igreja é imortal, tá certo? Mas eu me preocupo com isso, com a queda na fluência de jovens nas igrejas e o futuro está com os jovens. Como é que a igreja vê isso e qual é o remédio que a gente tem sobre isso? Um remédio. aqui na Diocese de Campina Grande, desde a chegada de Dom do Seno há cinco anos atrás, ele criou o setor de juventude na nossa diocese, que hoje tem o padre Rodolfo, que trabalha ali no Aloysio Campos como coordenador. Mas, não só na paróquia dele, mas numa comissão diocesana, né? com outros jovens, com outros coordenadores para ajudar a diocese a dar essa resposta, a responder a essa demanda. De fato, Arlindo, eu me alegro muito, por exemplo, eu sou parco de uma comunidade, a paróquia da catedral, que tem uma juventude muito vibrante, muito presente, né? agora mesmo nós estamos preparando o EJC. Agora, no último final de semana de maio, nós vamos acolher 120 jovens, né? Mais de 400 pessoas envolvidas para organizar o encontro e celebrá-lo. A nossa, hoje mesmo, né? No nosso dia a dia, nas celebrações jubilares que começaram, nós temos muitas equipes de jovens, né? Como eu me alegro de ver na catedral e em muitas outras paróquias, né? Os jovens servindo, acolhendo as pessoas, realizando tarefas, protagonizando, né? As reuniões, né? Vivendo os momentos de comprometimento também com a comunidade e de celebração de suas presenças na vida da igreja. Então, concordo com você que há um desafio, de fato há um desafio, né? De evangelizar a juventude, de falar para a juventude, de apresentar Jesus e a igreja como caminho de vida, caminho de vida e de eternidade para o coração do jovem. E a nossa diocese de Campina Grande, com o setor de juventude, né? com a vida interna também das paróquias e das suas comunidades, está dando esse passo e respondendo a esse desafio. Com muito esforço e cuidado dos nossos padres, das nossas coordenações, das nossas equipes de juventude, nós temos feito realmente um trabalho muito comprometido com os nossos jovens. e esse é um ponto que nos alegra e enaltece também a celebração do jubileu. Inclusive, vamos ter uma peregrinação da juventude para a catedral para alcançar as indulgências concedidas pelo Santo Padre. Será um momento muito bonito e muito especial. Agora, outra preocupação em termos de futuro, né, professor Arlindo, é suscitar novos sacerdotes, né? É verdade. Novos sacerdotes, novos diáconos. A Igreja precisa disso para se perpetuar no futuro. Como vocês têm visto isso? O nosso clero, ele seria um pouco reduzido para a quantidade de paróquias que nós temos, um pouco mais de 60? Acho que é um desafio grande, né, suscitar esses novos sacerdotes e diáconos. Nós temos hoje 70 paróquias e uma área pastoral. 49 seminaristas. Desde que chegou aqui a Campina Grande, Dom do Sênio, vocês acompanham diariamente, né, essa convocação que ele faz ao povo, ao clero, né, para rezar pelas vocações. Onde nós formos aqui em Campina Grande, a Santa Missa, nós rezamos a oração pelas vocações. foi o Dom do Sênio que trouxe consigo, é uma oração que ele já fazia como bispo de Palmeira dos Índios, uma oração composta por Dom Luciano, que foi arcebispo de Aracaju, e Dom do Sênio carrega consigo essa oração e nos ensinou, nos ensinou esse modo bonito e comprometido de rezar pelas vocações sacerdotais. nós falávamos agora sobre o desafio da juventude, né, você nos coloca outro desafio que é formar os quadros, né, do clero, né, no futuro, quem serão os pastores da nossa diocese de Campina Grande, né, nós temos um seminário muito bem organizado, graças a Deus. Esta é uma obra e uma realização que a nossa igreja pode também celebrar e agradecer nesses seus 75 anos. Um seminário dotado de espaços, de centro de estudos, né, de espaços da convivência para a formação, né, com muito cuidado o nosso bispo e a equipe de formadores por ele delegados cuidam da formação dos nossos futuros padres. Eu digo a você e a quem nos acompanha agora que a formação sacerdotal realmente aqui na diocese de Campina Grande recebe um cuidado muito grande do bispo, do clero e do povo que reza e apoia a obra das vocações sacerdotais, né, a obra das vocações que é colaborar com o seminário, rezar e acompanhar os nossos futuros padres. E é uma realidade em todas as paróquias, em todas as comunidades, então a nossa diocese realmente ela vive, celebra e cuida das vocações com muito afinco, com muita disposição. Inclusive, Tiago, nós estamos vivendo em nível de Brasil mais um ano vocacional, o ano de 2023 está sendo um ano vocacional. Vocação, graça e missão. Esse é o tema do ano vocacional. Os nossos seminaristas estão indo mensalmente aos interiores da diocese, às foranias, numa programação muito propositiva, que são as jornadas vocacionais. A primeira aconteceu ali naquela região do Curimataú, ali na região de Cuité. Outras estão programadas até o final do ano. E para não só suscitar as vocações sacerdotais, mas também a vocação para o matrimônio, vocação para a família cristã, as vocações leigas e missionárias, as vocações religiosas. Então, tudo isso está sendo vivido pela nossa igreja diocesana neste ano. Ida. Para Luciano, o senhor que é também historiador, uma de suas primeiras preocupações à frente da Vigaria de Campina Grande foi de interesse memorialístico, pois revolver os céus e terras para devolver à igreja matriz suas características primordiais. Quando refazer as pinturas, sacas, o altamor, os castiçais e as imagens de sãs que em outros tempos lhe foram tomados, que motivos orientaram essa sua determinação de reconstituir o acervo artístico sacro de nossa igreja-mãe? Que pergunta boa, não é? A Catedral de Campina Grande é um lugar de memória e memória não só material, patrimonial, física, mas memória afetiva, memória afetiva, sentimental, de pertencimento de muita gente que por ali já passou, que construiu a sua vida, os seus valores cristãos, que formou gerações inteiras aqui em Campina Grande, frequentando aquele lugar, se alimentando dele. Então, quando eu vim designado a ser o paroco da Catedral em 2014, eu me lembro que nas minhas palavras iniciais, não é? ali de posse, eu já indicava alguma coisa que gostaria de fazer nos anos seguintes em relação à memória do lugar. Pelos pastores que ali trabalharam, tantos padres que trabalharam naquela igreja e que contribuíram, colaboraram para a organização social do que hoje é a cidade de Campina Grande. Então, a Catedral de Nossa Senhora da Conceição, ela carrega consigo esse valor, esse peso, essa competência também de ser um símbolo da nossa cidade. e aí, no meu coração, na minha preocupação, eu digo a você, Ida, que foi essa preocupação com a memória também, um dos motivos que me fez ir à Universidade Estadual pesquisar, adentrar no mundo, no campo da história, mas para também estudar. nós fizemos todo aquele trabalho ali há quatro anos atrás de reconstituição, como você citou, de todos aqueles elementos, mas eu quis estudar primeiro, eu não pensei assim, de, ah, vou fazer, vou fazer, só porque tenho vontade de fazer, não, eu queria estudar, entender, por que todos esses processos nos vieram na dinâmica dos tempos, e aí foi muito bonito que com a ajuda da professora Luíra Freire, uma pessoa excepcional, eu apresentei um trabalho sobre o templo, reconstrução e saudade no templo, no templo de Deus, e aí com essa, com todas essas repercussões acadêmicas de compreensão, aí sim nós chamamos os os peritos, né, a parte de arquitetura, a parte artística, né, e também a parte administrativa, econômica, financeira, e aí fomos organizando o espaço interior da catedral, que está muito bonito, muito sensível, muito acolhedor, e que agora nos seus 75 anos da Diocese Campina Grande, todo mundo vai visitar a catedral para fazer peregrinação, receber as indulgências, né, e se encontrar naquele lugar maravilhoso que é a nossa casa-mãe. Pai Luciano, já no início do programa o senhor fez alusão às dimensões grandiosas da Diocese, uma área de em torno de 20 mil metros, 20 mil quilômetros quadrados, 20 mil quilômetros, Como é que é lidar... É quase a metade da Paraíba, 40%, né, como é que é lidar com, no cotidiano, com realidades tão distintas do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, educativo e cultural? Verdade, a nossa Diocese, ela tem a grande cidade, né, Campina Grande, esse polo, né, de influência, de organização social, de interação. Campina Grande, né, como cidade, né, polo da nossa região da Borburema, né, e, para dizer também, né, uma referência para o Nordeste brasileiro, tem a dinâmica de uma cidade, né, com todas as questões humanas, né, e sociais. E nós temos também uma cidade pequena, para citar, por exemplo, São Sebastião do Umbuzeiro, mas tantas outras que a gente podia citar, Cochichola, por exemplo, eu fui pároco antes de vir para a catedral de uma comunidade como Sossego, né, a cidade de Sossego que naquele momento fazia parte da sede de Cuité, é uma cidade com 3 mil habitantes, né, então, com a sua zona rural, né, com as suas vilas, né, com os seus costumes, Então, a nossa diocese, ela tem toda essa dinâmica humana, né, da cidade grande, né, com as comunidades também do interior, né, com a vida simples do campo, né, nós temos as universidades e temos também, né, as pessoas, né, que estão em todos esses ambientes, né, do nosso, da nossa região, do nosso território, né, vivendo também com muita simplicidade, então, níveis de formação muito distintos, né, e aí, tudo isso tem a ver com a comunicação, com a linguagem, né, com o código que a gente usa para chegar às pessoas, né, e fazer o evangelho de Jesus ser compreendido, né, então, de fato, Arimateia é um desafio, mas também é uma missão e um comprometimento para o nosso clero, para os nossos agentes de paixoral, para a nossa igreja, né, no seu organismo inteiro, né, conduzir, né, a tarefa da evangelização em realidades tão, tão diferentes, diversas, mas que também enriquecem, né, enriquecem a nossa vida paixoral, a nossa vida missionária. falando de Alcésio Campina Grande é bela, né, na sua grandeza e na sua diversidade. Doutor Lino. Todos os projetos da igreja são importantes, né, quer seja no lado espiritual, quer seja no lado, no aspecto do cotidiano, das pessoas, mas quais são os projetos em execução mais significativos que o senhor mostraria a nós. Por exemplo, a gente que sai à noite ali causa dó, não é? Você vê a quantidade de gente que tem drogada, se drogando ali debaixo de viaduto, aquela ponte que dá a entrada de Zé Pinheiro, não é? Quanta gente passando fome e uma misturada nisso, não é? Às vezes, o cristão que gosta de dar as bolas, não é? De dar uma, alguma coisa, ele fica temeroso de dar dinheiro, porque vão destinar para drogas. Agora já estão inventando que se você der um pacote de creme craca, também ele vai vender para comprar drogas. Então, como é que existe uma pastoral para ver esse tipo de coisa, porque ela tem que ser mais visível, não é? E é uma coisa que eu acho que preocupa todo mundo, não é? A mobilização das autoridades para esse tipo de problema, porque as autoridades, elas estão adormecidas, elas não estão se preocupando com isso. Você vê o noticiário de TV, de rádio, de jornal, com exceções, a Caturita é uma delas, é que não há uma preocupação em promover a dignidade humana segundo os princípios do Evangelho. A preocupação com a caridade, ela precisa ser também organizada, não é verdade? Como está a organização? A organização, exatamente. Nosso bispo, Dom do Sênio, também chegando aqui a Campina Grande, uma outra comissão que ele criou, uma comissão pastoral a nível de diocese, é a comissão para as pastorais sociais. Comissão para as pastorais sociais, que hoje tem à frente o padre Miguel, o parco ali da igreja do José Pinheiro. E relacionada a essa comissão, uma outra, a comissão das instituições de caridade, que tem o padre Sérgio, Sérgio Leite, à frente também desse trabalho. São ações institucionais articuladas e organizadas na diocese para responder a toda essa realidade de flagelo, de sofrimento humano, de falta de dignidade, de sofrimento das pessoas que você faz menção. Então, e aí, eu cito os padres porque estão à frente do trabalho como articuladores, mas não só eles, com eles há um organismo inteiro de pessoas, de homens e de mulheres. Olha, Arlene, só para citar, eu sei que vocês já devem ter visto isso aqui nas ruas de Campina Grande. Por exemplo, os irmãos de Francisco, só para citar um exemplo, aqui em Campina Grande. Inclusive, frequentam a paróquia da catedral. É um trabalho belíssimo de cuidado com as pessoas, com as pessoas em situação de rua. Ali, na Feira Central, que é território da catedral, a Capela de Santa Madalena, inclusive, nós temos um candidato ao diaconato, o Anderson Ramalho, que, com um grupo de casais, estão ali evangelizando e promovendo a vida. Agora, é interessante, Arlene, porque, às vezes, a gente precisa publicizar mais essas ações, esses acontecimentos, que, às vezes, acontecem no interior de uma comunidade, semanalmente, diariamente, e não se torna notícia. E a gente precisa fazer isto como Jesus mandou, colocar a luz sobre a mesa para que ela irradie e ilumine o ambiente. Então, assim, ali na feira de Campina Grande, a pastoral de promoção da mulher, nós atendemos ali 84 mulheres, 84 mulheres em situação de vulnerabilidade social com seus filhos ali na Capela de Santa Madalena. Eu estou citando uma obra, dentro dessa comissão das pastorais sociais, nós temos trabalhos em muitas outras comunidades aqui na cidade de Campina Grande, Sopão, Pastoral do Menor, Pastoral Cacerária, Pastoral da Pessoa Idosa, é um trabalho tão bonito, Pastoral da Criança, Pastoral da Criança, aqui em Campina Grande e no interior da Diocese, eu fui parco também, como citei aqui a paróquia de Cuité e ali quantos trabalhos também na questão da Pastoral da Criança, do cuidado com as famílias, para dizer, eu creio que a gente precisa falar mais, falar mais desses trabalhos que às vezes estão dando muitos frutos bonitos e que às vezes não são conhecidos. Em outros termos, preservada a dignidade humana, o senhor não falou em nenhum momento em nome de pessoas e nem usou adjetivos que outros usam por aí afora, está certo? Mas a igreja tem que falar mais nisso e trazer mais pessoas que tenham condição de contribuir, o sopão, o agasalho agora vai começar a época do frio, os irmãos de Francisco. Nós temos dentro desse painel das pastorais sociais e de promoção humana, o novo lar da Sagrada Face, ali agora juntinho da Fazenda do Sol, que trabalho belíssimo, de cuidado com as pessoas. Agora, dois trabalhos ali nós temos. É a igreja que faz, é a igreja que realiza com o apoio da comunidade. O cuidado com os idosos, a recuperação de pessoas, o resgate da dignidade de pessoas. Coisas excepcionais. Eu preciso só que o Tiago ainda façam perguntas rápidas e também respostas rápidas porque a gente está avançando o tempo. Vamos lá, Tiago. Paulo de Tarso, após a sua conversão, há relatos de que ele tenha percorrido mais de 16 mil quilômetros para evangelizar os gentios, em embarcações e até a pé. Hoje, a gente tem inúmeras ferramentas de comunicação que ajudam nessa evangelização. A igreja tem conseguido se adaptar a esse tempo moderno? Eu pergunto porque essas tecnologias são um caminho sem volta e, com certeza, daqui a algum tempo elas vão se modificar e a igreja precisa se adaptar a essa nova forma de se comunicar. de outra comissão da nossa diocese de Campina Grande, que é a pastoral da comunicação. Tem o padre Márcio, ali o parco da Igreja do Rosário, à frente, como nosso coordenador. Inclusive, temos trabalho semanal com as notícias da igreja pela TV. O rádio é outro espaço também que nós ocupamos também para anunciar o evangelho com toda uma grade de programação religiosa. A internet é um campo infinito. Talvez o maior desafio. O maior desafio de possibilidades. As nossas paróquias todas estão sendo formadas com a ajuda da Pascão de Ocesana para orientar nossas lideranças no sentido de usar as novas tecnologias de modo eficiente. Não só a transmissão de uma celebração, mas também o texto, mas também o vídeo, a comunicação, narrar um acontecimento, organizar uma reportagem. Então, e são serviços voluntários. Serviços voluntários. Então, assim, a nossa Pascão, ela tem dado uma grande contribuição aqui na Diocese de Campina Grande para fazer isso que você está nos indagando, para colocar a igreja dentro desse tempo desafiador da comunicação e das tecnologias. E o objetivo maior, qual é? Levar a mensagem de Jesus, que é o caminho à verdade e à vida, ao coração do homem do nosso tempo. Ida. Pai Luciano, mais recentemente o senhor vem se dedicando à construção de uma cripta eclesiástica, com o objetivo de ali sepultar os bispos de nossa Diocese. Aliás, fui informado aqui os restos mortais de Dom Manuel Pereira da Costa e Dom Luiz Gonzaga Fernandes, que estão sepultados na Catedral, serão exumados e irão para o novo espaço. Eu lhe pergunto, não seria interessante um ato de justiça histórica também transladar os restos mortais do Mons. Salles, que estão sepultados no mausolé da Diocese lá no Sante? Eita! Solta aqui! Eu estava sentindo falta dessa pergunta. A cripta será inaugurada no dia 14 de agosto, dentro do ano jubilado, as comemorações dos 75 anos. E, de fato, lá será um espaço de memória para guardar os restos mortais dos nossos dois bispos eméritos de Campina Grande, Dom Luiz e Dom Manuel, mas um lugar também de oração, de acolhimento das pessoas. Nosso bispo Dom do Sênio, hoje, ele quer que ali haja diariamente a exposição do Santíssimo Sacramento, a celebração da missa, o atendimento das confissões. será um lugar de conexão com as pessoas delas, com o mistério divino, com o mistério de Deus, mas o encontro delas com o seu próprio mundo interior, com suas necessidades mais profundas. Então, a cripta vai ser esse lugar humanizador, um lugar de memória, de reconhecimento, mas você me perguntou sobre o Monsenhor Salles, não vou fugir da pergunta, porque, de fato, ele é uma das referências da nossa história da igreja em Campina Grande, parco da catedral por 40 anos, da matriz. Então, certamente, o ponto que você coloca é um elemento para ser discernido, estudado, e nós também pensarmos nesse cuidado com um homem que foi tão importante para a cidade e para a história da nossa igreja. Chegamos ao final do Ideia Livre, queremos agradecer aos nossos debatedores de hoje, começando pela fundadora do Instituto Histórico Geográfico de Campina Grande, a sócia fundadora Ida St. Miller, agradecemos também ao colega jornalista aqui da Rede ITA, Tiago Marques, e ao economista Arlindo Almeida. E, por fim, renovar o agradecimento ao padre Luciano por ter aceito o convite para o Ideia Livre de hoje. Obrigado, Arimatea, obrigado a todos que estão nesta bancada tão seleta e convidar a você que nos vê agora para viver as alegrias do jubileu de diamante da Diocese de Campina Grande. Peregrinando a catedral, recebendo as indulgências plenárias, que é o perdão dos pecados por meio da confissão sacramental, da comunhão eucarística, da oração pelo Papa. A imagem de Nossa Senhora da Conceição vai peregrinar por todas as paróquias da Nossa Diocese, levando a ternura e a alegria da Mãe de Deus. E, em maio de 2024, nós vamos concluir esse ano de graça, de bênção e de evangelização. Obrigado pela oportunidade de conversar sobre a nossa igreja, sobre a nossa Diocese. Obrigado a você, a Arimateia, e a você que está em casa. Deus abençoe Nossa Senhora da Conceição, proteja a todos. O nosso agradecimento derradeiro vai para você, telespectador. Desde já, como sempre faço, convite feito para terça-feira que vem, 10 da noite, logo após o Jornal da Cultura, outro Ideia Livre aqui na Rede Ita. Até lá. Legenda Adriana Zanotto